O que é o país do forró? Na rua de São João, o forró vai começar Laiá, laiá, segue para o país do forró Tem moça bonita aqui só Quando chega meio de junho Na rua de São João, o forró vai começar Laiá, laiá, feliz São Pedro! Aqui, ó, milho. Eu comi tanto milho, a glicemia fica lá em cima Mas aí eu passo o dia sem comer nada Está errado, tem que comer 3 horas Bem, gente, no ar Valadão TV Podcast E eu sempre digo que eu amo o que eu faço Deixa eu tirar um pouquinho aqui O milho falante, o milho cantor Deixa eu botar ele pra cá E como eu faço o que eu gosto Eu sempre me cerco de amigos E o meu convidado de hoje foi talvez o primeiro Para o ciclo Escolhemos a data Entendeu? Porque é um cara que me apoiou Quando eu comecei na televisão Me apoiou como ele me recebeu Eu conheci grande parte dos sanfoneiros Dos cantores Dos forrozeiros Com ele Ou seja, ele abriu A cultura sergipana pra mim E eu tenho muito orgulho De ter me tornado compadre dele Nós somos compadres de fogueira Nós estávamos no aniversário de um outro sanfoneiro E lá não tinha uma fogueira Mas pegamos o carvão da churrasqueira E nos tornamos compadre Eu tenho muito orgulho de ter aqui no estúdio O maior forrozeiro Que eu conheço do Brasil Quando eu digo conheço Porque eu convivo na intimidade Sem dúvida nenhuma Por que você diz que ele é o maior? Ele é sanfoneiro Ele é compositor Ele é poeta Ele é cantor E ele é cabra macho de carira Com vocês Erivaldo de Carira Ei, saudade Pense São João dormiu São João acordou Vamos ser compadre Porque São João mandou Rapaz, a gente já estava Num teor alcoólico Lá em cima Foi o aniversário Do galeguinho Da vigorosa Ah, meu compadre também? Foi no aniversário dele Hoje ele tem um shopping Ali na rua Santa Rosa Mas na época não era o shopping Era a fábrica de panela É, e abria para o posto de lavagem de carro No fundo E a gente quando dava dia de sábado Se reunia ali Para tomar umas e outras Agora eu lhe pergunto Compadre, se a gente caísse Porque os dois já estava Cheio de sábado Se caísse em cima do carvão No abraço daquela Lívia Misericórdia E nessa época Nesse mesmo dia Jorge Tinha um garotinho Desse tamanhinho Assim E Erivaldo Estava numa paixão Porque ele tinha comprado A primeira sanfona dele E ele dizia para todo mundo Vale mais que meu carro Vale mais que meu carro Era uma escandária Eu acho que ninguém tinha em Aracaju Era a conservatório Tinha do conservatório? Conservatório A sanfona era a conservatória Que hoje é uma sanfona Que custa muito alto Entendeu? E aí o menininho Desse tamanhinho Tinha de 4 para 5 anos Eu quero tocar E ele diz Não, você vai derrubar Não E aí eu digo Compadre Deixa o menino pelo menos Pegar Aí estava Generino 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 Grande Sanfoneiro de Carira É, também E aí Arrumamos o menino O menino sentou A sanfona era mais pesada Que o menino Como era o nome desse menino? Rapaz, ele se chama Erivaldo Júnior Mestrinho Mestrinho Tá aí Aí quando eu vejo o sucesso Porque ele dizia Eu vou ser sanfoneiro Mestrinho é em homenagem a quem? Rapaz, o mestrinho foi a mãe Que colocou Pequeno Mestre Ah, Pequeno Mestre Tá aqui na barriga O Pequeno Mestre vai tocar sanfona Mais do que você Eita fia Boca abençoada É, não é? Mas olha Toca igual, viu? E eu Eu toquei hoje Mestre hoje é universal Mestre hoje é universal Ele faz um CD sozinho Igual a Sevuca Ele toca tudo Ele toca sanfona, piano Ele toca É, toca baixo Toca guitarra Toca bateria Toca zabumba Toca tudo É um menestrel É, eu digo que ele é universal, né? Ele toca muito Aprendeu muito Tá aprendendo Porque a música A música é infinita A música não tem fim Cada dia a tecnologia Vai avançando E você vai aprendendo mais A verdade é essa Mas quando eu digo que é igual Eu digo sanfoneiro raiz O João Vitor Que tá aqui do nosso lado também É um sanfoneiro Que compõe o projeto De escurinho Zabombada Tá? Que é Como se fosse Filho De Erivaldo Filho do nosso querido Ararão Ararão do Nordeste Ararão do Nordeste Entendeu? E O João Vitor Veio de São Paulo Tá compondo E hoje ele veio acompanhando Erivaldo Ele tá fazendo comigo também Nos meus shows Tá fazendo com você? É, tá Dezenove anos Ou seja Novinho, novinho, novinho Não é? Mas é um comedor de sanfona É, toca muito o menino João Vitor Seu avô foi sanfoneiro Nas Alagoas É, meu avô nasceu em Alagoas Mas foi embora cedo Pra São Paulo, né? Com dezoito anos Foi pra São Paulo E aí Ficou lá até O restante da vida E ele tocava o que? Pé de bode? Oito baixo Oito baixo Pé de bode O pé de bode Você chegou a ter contato com o pé de bode? Cheguei, mas Não foi minha sanfona Que me deram Me deram já essa De 120 baixo Na verdade A tradicional, né? Não foi a oito baixo E eu me encantei por essa Por ter mais recursos também Foi até bom E sanfona de oito baixo É um motivo difícil de se aprender Por dois motivos Não tem professor Muito difícil Professor que tem Luizinho Calisto Que eu em si Manda um abraço Pra Luizinho Calisto É E Algo muito complexo Porque Você tem que procurar algo Que não tem Muito difícil O recurso Você já se tocou Pé de bode? Eu comecei Meu pai era sanfona Meu pai era tocador Meu pai, ele disse Olha Quando ele começou Ele disse Eu comecei a tocar Numa sanfoninha Não era sanfona Ele disse que era Era Não era nem pé de bode Só tinha uma carreira De butão E dois baixos Uma carreira de butão Aqui e dois baixos Quando ele começou a tocar Era tum, 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 tum E aqui Uma carreira de butão Fum, 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 fum Fum, fum Era um recurso só E aí Ele Depois passou Para oito baixo E já No final Ele já estava Tocando acordeão Também E ele afinava Sanfona Meu pai Aí eu No oito baixo Eu não conseguia Tocar Porque é Um pouco difícil Afinador de sanfona Ainda é uma coisa Muito difícil É raro É raro Eu me lembro Que tinha um rapaz De aqui da BAM João Nota Não sei se é vivo João Nota Eu também João Nota Era João Nota Ou João Nota João Nota João Nota Tem João Nota Tem João Nota Não era um que era De aqui da BAM De aqui da BAM Eu sei quem é Eu já estive na casa dele Entendeu Não sei se está vivo ainda E hoje tem um rapaz No Eduardo Gomes É Seu Nelson Seu Nelson Seu Nelson Que mora lá No Eduardo Gomes Ele morou Parece que perto do Tamandaré E depois foi Eu tenho notícia dele Eu tive uma vez Na oficina dele Porque afinador De sanfona Não é Digamos assim Atelier É oficina mesmo O cara trabalha Com a criatividade E com A intuição Porque gente São palhetas Uma sanfona aberta É um quebra cabeça Que se desmanchar E o cara trabalha Com a palheta E cola Tem um menino Muito bom Aqui também Ele mora lá No 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 Max Freire Um Voltando Para o Max Freire É Adriano Adriano Ele é sanfoneiro Também Preciso conhecer Ele faz parte Da orquestra Sanfônica Adriano E ele trabalha Muito bem Eu já estive lá Na Atelier 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 Não é oficina É oficina Atelier É oficina Mas ele É limpo A oficina dele Lá é limpa Ele cuida Do acordeão Com todo carinho Que ele Na verdade Ele é sanfoneiro Então ele cuida Com todo carinho Lá no Marcos Freire Dois Parece Se não me engano Tem o endereço dele Ele vai pegar o telefone Ele vai baixar lá Meu amigo Eu quero conversar com Adriano E outro cara também Que eu saio daqui Com todo carinho Para ir Para a cauda de cipó Lá para a casa Seu Enoque Seu Enoque Cauda de cipó Que cuida Desse instrumento Por sinal Aquela Outro baixo De Luizinho Calisto Foi ele que fez Uma branca Que Luizinho Só gosta de tocar nela Aí foi Seu Enoque Que fez Seu Enoque Fez outra Que quando O Zé Calisto Veio a sanfona Que ele fez Para Luizinho Eu quero uma dessa Eu quero uma dessa Aí ele fez Para Para Zé Calisto Uma sanfona branquinha Ainda com o nome dele Zé Calisto também Mas ele Durou pouco Logo logo Ele Deslevou Zé Calisto Mas Recebeu um presente Do Seu Enoque Ele faz a sanfona É Noque Luizinho de sanfona Lá em Calo de cipó Aí eu vou para lá Fazer o que? Tomar um banho Daquele De manhãzinha Eu acordo Cinco horas da manhã Vou para a cascata Lá tomar um banho Daquela água quente Que vem da natureza Passo dois Três dias Lá na casa dele Faz de quando Eu estou em casa Que é uma figura Maravilha Volta Revigorado E com a sanfona No lado Tem ninho Para igual Josa Saudoso Josa O vaqueiro Do sertão Tem ninho Que salsineta De vaca De rico Hoje quando eu desci No prédio Aí o cara Virou Um dos porteiros Virou Diz Seu Aladão O senhor tem Tanto chapéu bonito O senhor tem Tanto chapéu bonito Esse chapéu Não está feio não Eu digo Rapaz Olha Eu vou Fazer agora Uma participação No podcast Com o Erivaldo e Carira E eu tenho Vários chapéus Branco Mas não é Esse tem uma história Esse é uma réplica Do chapéu De Josa O vaqueiro do sertão Que até o José Tem ele né José tem o chapéu O dele Fido com ela Esse aqui é só uma réplica Mas eu botei Para homenagear você Mas eu queria o seguinte Muito obrigado Falar de você É fácil Mas eu quero falar Da música junina Que eu mais gosto É a minha música Predileta Isso A música que é Josa vaqueiro É de Josa essa música É dele? É E ele me deu a parceria Essa música Quando ele vinha Que ele saiu do Rio de Janeiro Ele é da polícia né Trabalhou no Esquadrão Da cavalaria do Rio de Janeiro Que ele teve um problema lá Que ele caiu do cavalo Quebrou a perna e tal E que ele foi aposentado Vem embora No caminho Quando ele vinha embora Ele compõe essa música E eu gravei no meu primeiro disco Em 84 Pense Vai fazer Tá fazendo 40 anos Eu sou apaixonado Vou voltar a Caju Eu vim do Rio de Janeiro Então eu me colocava No lugar de vocês Vamos ver Vou voltar a Caju Música de Josa vaqueiro Do sertão E Erivaldo de Carilha Porque ele me deu a parceria Música de Josa vaqueiro Música de Josa vaqueiro Música de Josa vaqueiro Música de Josa vaqueiro Dos livros que amavam reais Os rios do Brasil bastando Debalagem do Rio de Janeiro E o Sérgio Pimba é uma cidade Caracajú que saudável E o Sérgio Pimba é uma cidade Caracajú que saudável Vou voltar a Caracajú Correr minha praia Ver as Caracajuanas Do tango e do municão Tomando água de cor Desfinando em nossa praia E o Sérgio Pimba é uma cidade Caracajú que saudável E o Sérgio Pimba é uma cidade Caracajú que saudável Da praça Forro Estocadoso Ver a barra dos coqueiros Nas águas do Rio Sérgio O destino de Savelho No terminal de Atalaia Os navios petroleiros E o Sérgio Pimba é uma cidade Caracajú que saudável E o Sérgio Pimba é uma cidade Caracajú que saudável Quem conhece meu Sérgio Não esquecerá jamais Do petróleo e do salgema Dos livros canaviais Luzindo o Brasil pastando Debaixo dos coqueirais E o Sérgio Pimba é uma cidade Caracajú que saudável Caracajú que saudável Caracajú que saudável Caracajú que saudável Então nós chegamos no final de 72 Quando eu vi essa música Eu pirei Quando eu vi a primeira vez Erivaldo de Carira De perto Eu acho que deve ter sido Quando Oitenta e pouco Você gravou Forrosão da Jornal Oitenta e quatro Não Eu vim lhe conhecer Pessoalmente Quando você gravou O primeiro LP Forrosão da Jornal Deve ter sido Oitenta e sete O primeiro Forrosão da Jornal Quando eu vi Erivaldo Rapaz Eu já tinha feito Entrevistas Com autoridades Eu entrevistei João Batista Figueiredo Eu tive com Roberto Carlos No Hotel Palace Mas Compadre Quando eu lhe vi Representou mais Para mim Do que Roberto Carlos Muito obrigado Foi aquele negócio Assim que bateu E aí Eu procurava Saber onde Erivaldo Estava A amizade Foi se fortalecendo E aí Erivaldo Tinha uma Acho que era uma Topique Era uma Kombi Primeiro Não Era uma caravan Era uma caravan Era uma caravan Aí depois Foi uma Topique Azul Azul E aí Erivaldo Não enxergava Entendeu E eu Compadre Está enxergando Está foviando aqui Mas vamos embora E a gente Caia no mundo Para ouvir forró Fazer forró E tomar goró Pois é Por falar em tomar goró Eu quero agradecer Há uma pessoa Que prestigiou O podcast Valadão TV Que foi Nito do Bumba Nito do Bumba Um Bumba Que tem 60 anos Eita Entendeu Era ali na Coelho Campos Era do pai dele Ficou com ele E o Nito Me ofereceu Algumas garrafas Do vinho De ginipapo Da Buril Eita Isso deve ser gostoso Você lembra disso Muito gostoso né É Hoje já não existe mais Entendeu O rótulo Porque o rótulo Não é o do vinho de ginipapo O vinho de ginipapo É uma coisa artesanal Que vem lá de Arauá Entendeu E é o Bumba Então você veja bem Mas eu vou mostrar aqui Ele vem O licor Oficializado Entendeu Tudo certinho Rua 18 do Forte No 18 do Forte E ele disse o seguinte Seu compadre Eivaldo Vai sentir o gostinho Do vinho de ginipapo Da Buril Eita Tá vendo aí Ele disse que vai tomar Um vinho hoje Vamos saborear Esse aqui Que chega em casa Isso aí É pra tomar Com um charque Bem torrado O paladar É mais gostoso Do que o do vinho do Porto Muito obrigado Muito obrigado Como é o nome dele Nito Nito Valeu Nito Muito obrigado O vinho Vamos saborear hoje Bom Jorge Vamos aproveitar E vamos rodar aí Construtora Selly Solidez e qualidade Para Cajuano Gosta O residencial Del Rey O projeto desenvolvido Para receber famílias De diferentes tamanhos Conta com opções De dois ou três quartos Com ou sem suíte Piso laminado Na sala e nos quartos Área de lazer Entregue e equipada Mobiliada E preparada Para receber internet Wi-Fi Bicicletas Que podem ser compartilhadas Entre os moradores Energia solar E lâmpadas de LED Nas áreas comuns Além de guarita Com infraestrutura Para implantação De portaria remota E tudo feito Com qualidade Em cada detalhe E pensado Para tornar a sua vida Mais fácil Confortável Econômica E sustentável Um empreendimento Completo Para quem busca Um bom lugar Para morar Ou investir Para quem quer Tranquilidade Sem fugir da cidade Para quem quer Viver bem Sem abrir mão De estar perto De tudo Residencial Del Rey Na Alameda Serigi Uma nova região Um novo empreendimento Um novo jeito de viver Aracaju Construção Incorporação Solidez Estou atrapalhando Deixa eu parar Entendeu Porque não se organiza O povo O povo se educa E eu sou Eu desafino Tocando qualquer coisa Eu desafino Tocando qualquer coisa Para o bem-entendedor Bom Mas eu tive No casamento No casamento Caipira Não Eu tive No Cortejo Junino Da quadrilha Tatu Na roça É um cortejo Que homens Se vestem De mulher E mulher Se veste De homem Você dá uma atrapalhada Dá uma atrapalhada Dá uma atrapalhada Entendeu O que eu vi De mulher feia Inclusive eu Eu estava lá De saia Vestindo Ou eu estava De chapéu De couro Chapéu como esse seu E eu quero mandar Um beijo Para a dona Lourdes Dona Lourdes foi Desde a época Da escola de samba Do Bonfim Unidos do Bonfim Ali da rua de Bonfim Que depois ficou Sete de setembro Que depois virou É Avenida Mamete Parmendonça Ficava ali perto De Compadres e Américo Sei Com o padre De Zé Américo Sete de setembro Ali na sete de setembro Hoje é Mamete Parmendonça Então O cortejo saiu Com Mais de Trinta carroças E só alegria Roda as imagens Que eu fiz De O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?